Como otimizar campanhas de acordo com o desempenho de palavras-chave no Google Ads? Antes de começar a falar sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo o nosso link do curso avançado de otimização em Google Ads. Então, se você quer aprender, se você já atua com o Google Ads e entender como você pode otimizar as suas campanhas, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você já atua, se você está começando, também eu vou deixar o link para quem está começando aqui na descrição. Bom, palavras-chave. Esses pequenos tijolos do castelo que é a sua campanha no Google Ads. É como todo arquiteto sabe, é preciso construir uma sabedoria para poder alcançar o sucesso. Então, imagine-se como um mestre construtor, equilibrando ali as palavras-chave no topo do seu castelo virtual. Algumas delas são como pedras preciosas, brilhando e atraindo visitantes para o seu reino digital. Mas muito cuidado! Algumas palavras-chave são como os tijolos defeituosos, deixando rachaduras no seu castelo e prejudicando a sua campanha. A chave para o sucesso é observar atentamente cada palavra-chave. Veja quais delas estão trazendo cliques e conversões, tornando-se verdadeiras joias dentro da sua coroa. Essas são as suas heroínas, as campeãs que merecem destaque. Mas e as palavras que são problemáticas? Aquelas que estão gastando seu precioso ouro sem trazer nenhum tipo de retorno? Bom, você tem duas opções. Você pode se livrar dela ou dar uma segunda chance. Se você decidir dar uma segunda chance, é hora de você arregaçar as mangas e otimizá-las. Faça uma reforma, ajuste os lances, melhore seus anúncios e páginas de destino. Transforma essas palavras-chave em trabalhadoras dedicadas, prontas para poder brilhar e trazer resultados positivos. Porém, lembre-se, o Google Ads tem ferramentas poderosas para ajudá-los nessa empreitada. Explore opções de correspondências de palavras-chave, analise relatórios e tome decisões embasadas em dados. Você é o rei ou a rainha do seu reino digital. Então, tome as rédeas e tome decisões inteligentes. Ou seja, meu nobre construtor de palavras-chave, otimize, ajuste e construa seu castelo de forma sólida. Lembre-se de que, no mundo do Google Ads, a persistência é a chave para o sucesso. Mantenha um bom humor e aprenda com seus erros e avanços para poder alcançar resultados grandiosos. E se alguma palavra-chave falhar, não se preocupe. Até mesmo os melhores construtores têm os seus tropeços. Levante-se, ajuste sua coroa e continue construindo. Afinal, a próxima palavra que você escolher pode ser a chave para abrir as portas para o sucesso do seu castelo digital. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. E também se inscreva em nosso canal. E também se inscreva em nosso canal. E também se inscreva em nosso canal.